Bora falar agora sobre o ex-jogador do Flamengo que é alvo do Vasco da Gama. Cruz Maltino tem negociações avançadas com Maurício Lemos para a zaga e busca também um atacante de lado de campo. Há as tratativas com Brian Rodrigues, uruguaio do América do México, e com Gonzalo Plata, equatoriano do Al Saad, esturiano. E foi nesse contexto que cresceu a chance de Yuri César, atacante de lado de campo, 24 anos de idade, formado na base do Flamengo e que atualmente defende o Xabab ao ali ser contratado. Ele é de longe o mais barato desses atletas. Hoje está avaliado pelo Transfer Marketing em mais ou menos 800 mil euros. É possível que o Vasco tenha de gastar um pouco mais para contratá-lo, mas as negociações existem e há um interesse real na contratação desse atleta. Se você não lembra dele, ele na categoria de base do Flamengo não é aproveitado, perdão, depois de subir da base do Flamengo ele não tem chances no profissional. E é emprestado para o Fortaleza onde deixa grande impressão, tanto que é comprado pelo Al-Shabab ou pelo Shabab al-Ali em 2020. No time dos Emirados, fase espetacular, sempre titular absoluto. Na última temporada, 32 partidas com 8 gols e 6 assistências. Tenho certeza que se contratado vai ajudar bastante o Vasco no restante da temporada.